Vamos lá, acorda aí pra gente treinar. É um pesadelo isso, me belisco. Não é você mesmo? É. Não é sério, velho? Não, não, vamos. Vamos lá, acorda aí pra gente treinar. É um pesadelo isso, me belisco. É um pesadelo isso, me belisco. É um pesadelo. É um pesadelo isso, me belisco. Marcelo não é nada pra mim, é muito, gente. Quatro mil reais. Tive que dar dois mil de uma vez, né? E depois os dois mil quando terminou o carro. Então eu fiquei total sem dinheiro pro carnaval. E aí eu fiquei pensando no que fazer. Ano passado eu fui pra Muzambia, ninguém sabe, ninguém sabe. A gente não postou, eu não postei, eu tô com o que postou. E na época nós estávamos juntos ainda. As palhaçadas e tudo eu que gravei, pra vocês terem noção, né? E vocês falam, às vezes vocês falam um monte de bosta, tá vendo? Eu estava lá, presente. Então eu decidi esse ano ir pra lá novamente. Porque quando eu vou pra lá, eu não pago hospedagem nem as festas. Eu só pago a gasolina do meu carro, que é Celta, então é etanol cem reais e acabou. Já tô lá, entendeu? E comida eu já tô levando daqui, tudo pronta. Mas assim, eu estou indo para infernizar o Togu. Aproveitar que a gente terminou, mas continuou, amigos. Estou indo lá para atrapalhar o carnaval dele. Já que eu estou sem dinheiro, eu vou atrapalhar o carnaval dele. Já que eu estou, não posso me divertir totalmente no Rio de Janeiro, que era o meu plano, por falta de dinheiro, então eu vou acabar, infernizar o carnaval do Togu. Vou ficar lá colada nele. Ah, Marcele, mas vai acabar, vai estragar. Vou mesmo. Ele também estraga a minha vida e algumas vezes, viu? Ele, às vezes, o carro não tem vida, gente, ele atrapalha. Então vai ter a revanche agora. Eu queria ter comprado umas bombinhas, sabe? Pra tacar lá na casa, porque eu vi que eles estão numa casa. Pra tacar lá na casa e explodir. Só que eu não achei essas bombinhas. Aqui no meu bairro é um bairrinho mais fresco. E não tem pra matar os outros. Gente, são 11 horas em ponto. Eu saí 7 e meia. Então vim rápido até, super rápido. Chegando aqui é uma cidade bem pequena, bem pequenininha. Eu tinha ido num hotel que nós ficamos no ano passado e ele não tava lá. Então eu liguei pro... Não que eu liguei. Eu mandei mensagem lá no Insta pro japonês, né? Que ele tava uma conta do bloco. E falei que tinha chego depois e que ninguém tinha afastado o endereço. Aí ele me passou a rua. E, obviamente... É muito fácil de encontrar. Tem o Camaro, só que tem duas Porsches aqui que eu não faço ideia de quem seja. Vou mostrar pra vocês. Tem esta Porsche. Aí tem o carro do Toguro. E depois tem outra Porsche ali, ó. Tá vendo ali? E não faço ideia de quem seja, ó. Aqui, ó. Aí eu perguntei pra esse moço aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Moço, o Camaro tá nesta casa ou naquela? O Camaro tá nesta casa. Nesta casa aqui, né? Nesta casa. E você fica aqui 24 horas? 24 horas. Olhando os meninos? É, isso. Pra não aprontar ou pra não ser morto? Não. Os dois, né? Os dois, né? É. São os dois vigias, né? Ah, são dois vigias. São dois vigias. Ai, tá aqui mesmo, ó, gente. Nossa, olha o que ele fez ali. Deus. Eu achei que tem um cara lá em cima. Nossa Senhora. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Cadê o Tiago? O Tiago tá com a cordeira fechada lá, filho. Não sei não o que ele tá fazendo. Onde ele está? Não sei. Você brotou do nada? Tá louco? Ué, não tem espaço pra dormir aqui? Não sei, né? Nossa Senhora, olha o Matheus. Que tem três metros de altura. Ó, o Ceará. Oi, Ceará. Oi, Marcelo. Tudo bom? A geladeira pelo menos tem fruta. Nossa. Não, e que isso? Marmita. Ai, que legal. Só falta o micro-ondas, né? Falta o micro-ondas? É. Como é que a gente vai esquentar o marmita e o micro-ondas? Come frio. Tá meio bagunçada. Aqui, vamos ver. Tem alguém tomando um banho. Lucas? Pera. Vamos ver. Calma, gente. Eu tô procurando, né? A casa é meio estranha de visão. Nossa, tem gente até aqui. É o Gerson. Tem alguém aqui também. Tô vendo que você não tem mulher, né? Por enquanto, só a mulher do pobre louco. Oxe, gente. Eu não tenho outro quarto. Onde é o quarto? Do Thiago, é? Por quê? Ah, tá de balançada, né? Ó, o gato dormindo. Ah, se foda-se. O gato dormindo. Abre aqui, mano. Abre aqui, ô... Trem. Acho que já abri. Ai, não sei ninguém. Troxa. Ai, gatinho. Ai, que gatinho lindo. O que é isso? Para. Traga saudades. O que é isso? Vem aqui. Para, para, para. Ô. O que você tá fazendo aqui, mano? Tá com saudade de mim? Ô. O que você tá fazendo aqui, mano? Ô, o boy falou... Nossa, tá cheio de catarrinho na cara. Olha. Mano, o que você tá falando aqui? O boy falou que você tava com uma menina aqui. Menina? Ô, ô. Acabou o carro. Não, acabou de começar. Tá louco. O que você tá fazendo assim? A gente se filmando. A gente se filmando, mano. Não, consegui um endereço com o japonês. Tá aparecendo um seguidor? Acharam nós? O carro tá ali na frente. E olha. E a mãe falou que ia conseguir ele. Isso, mano. Oi, Dara. Calma. Oi, Dara. É sério isso, cara? Sério. Você saiu de casa? Sim. Você tá maluco e você se desgraça pro carnaval, sabe? 5 horas de viagem, velho. 3. Eu fiz em 3. Ah, eu fiz em 3. Eu fiz em 3. Também sabe que você tá aqui? Sabe. Esquece o carnaval, tá? Ah, eu não vou nem sair de casa, eu vou ficar aqui, ó. Já tem que ter vizinha, tem tudo. Tem tudo. Vou morrer, vou treinar, vou ficar shapeado nesse carnaval. Por que você ia fazer o que, no carnaval? Ah, você vai aparecer um detetive. Do meu lado. Ah, eu curti. Eu ia fazer o quê? Ah, para, mano. O que você tá fazendo aqui, velho? Vem te ver e ficar com você no carnaval pra gente se divertir juntos. Não. É uma porcaria zoeira. É tudo. É o quê? É o quê? O que é que você tá fazendo aqui? O que é que você tá fazendo aqui? Se o foco tá com um travesseiro, mano. Vamos lá, acorda aí pra gente treinar. É um pesadelo isso, Bibilisca. E você, meu irmão? É. Ah, sério, velho? Vamos, vamos. Hoje é o melhor dia, sabatão. Vem, vamos. Acorda. Oi, cozinheira. Você tá chique assim? Cozinheira, segurança. Calma. Tá bom, carnaval, meu? É, rapaziada. Infelizmente, perdemos um guerreiro. Porra, Tog. Porra, velho. Foi um prazer. Cara, era muito bom demais. Cara, ia curtindo o carnaval com a gente. Uma manhã dele chegou. E ele tava chimpado. Trágico. A gente tava mal tempão tentando meter o chimp pro carnaval. E agora acontece assim. Meteu, a mulher chegou. Esse é o meu patrão? Meu Deus. O meu patrão? Guerreiro.